E aí, filho, como foi o final de semana com o povo? Ah, foi muito legal. A gente apostou com a corrida de cavalo. A gente pescou nosso almoço. Exploramos a floresta. Você e o papai? Eu e o seu pai. Vivo 3G Plus pra tablet e notebook. É a internet até três vezes mais rápida. Aproveite.